Uma das grandes notícias atualmente no mundo dos mangás é que Black Clover passará a ser publicada em outra revista, deixando-se de lado a famosa Weekly Shonen Jump e partindo para Jump Diga, mudando de um cronograma de publicação semanal para um trimestral. Infelizmente isso acontece devido às altas demandas que uma publicação semanal acarreta. Essa notícia fez com que voltasse a discussão sobre as condições de trabalho dos mangakás nesse tipo de revista. Será que vale realmente a pena o esforço? Quais são as vantagens e desvantagens? Calma que irei responder cada pergunta. Já curtiu a ideia do vídeo? Então vai deixando o like para fortalecer. Antes eu gostaria de explicar para quem ainda não sabe como funciona de maneira resumida as revistas de mangás no Japão. Cada editora de mangá possui suas próprias revistas, onde os autores podem publicar seus mangás e mostrar ao mundo o seu trabalho. Existem várias delas, sendo uma das editoras mais famosas a Shueija, que dentre suas diversas revistas podemos citar a Weekly Shonen Jump e a V-Jump. Outra editora bastante conhecida é a Kodansha, que é dona da Afternoon, Weekly Shonen Magazine e muito mais. E claro, além da Shueija e Kodansha, existem várias editoras com suas inúmeras revistas. Logo, a opção é o que não falta para os mangakás. E cada uma dessas revistas vai possuir uma periodicidade para a publicação. Algumas semanais, outras mensais e tem certos casos que as revistas são publicadas trimestralmente. Semanalmente, os mangakás devem entregar um capítulo de 18 a 20 páginas. Já mensalmente, o número de páginas aumenta para 30 a 50. Levando em conta que, em média, os mangás mensais entregam 42 páginas por cada capítulo, ainda assim é mais tranquilo essa rotina do que trabalhar semanalmente. Se um autor de mangá semanal entregar 18 páginas por semana, em um mês entregará 72 páginas, bem mais do que as 42 da rotina mensal. E galera, para fazer apenas uma página de mangá leva bastante tempo. Como já falamos no vídeo que está aparecendo aqui no card sobre os assistentes dos mangakás. E a rotina puxada já é algo que Yuki Tabata, autor de Black Clover, já estava se queixando por um tempo. Após a mudança de revista, Tabata escreveu um comunicado oficial para Shueija, dizendo o seguinte. Enquanto Black Clover continuou, descobri que comecei a lutar com o cronograma semanal de criação de mangás. Depois de várias discussões com o departamento editorial, foi decidido que vou mudar a série para Jump Giga. Sei que essa decisão repentina pode ser um choque para muitos dos meus leitores. Sinto muito por não poder terminá-la na Weekly Shonen Jump, mas acredito que na Giga poderei fazê-lo de uma maneira que corresponda ao meu ritmo atual e seja muito melhor para minha saúde. Como vocês sabem, Black Clover é um dos pilares da Weekly Shonen Jump. E uma mudança como essa deixou muitos fãs surpresos, já que estavam acostumados a acompanhar o mangá por essa revista. Para quem não sabe, o mangá já entrou em ato por três meses para que Tabata pudesse cuidar de uma doença repentina que o atingiu. Algo curioso é que ele escreveu recentemente em sua coluna na Weekly Shonen Jump o seguinte Parece uma declaração de alívio, né? E não é só com Tabata. O autor de Villain Saga, Makoto Yukimura, teve que mudar da revista Weekly Shonen Magazine para Afternoon, pois a publicação mensal acabou sendo uma melhor escolha para ele. A Weekly Shonen Jump, por ser uma revista tão famosa, com tanta tradição e com mangás publicados de tamanho sucesso, acaba sendo uma ótima oportunidade para os mangakás trabalharem. Porém, nem todos se adaptam à rotina semanal. Apesar da publicação semanal ter como vantagem um feedback mais rápido dos leitores e uma maior visibilidade, os prazos de entrega são curtíssimos. Por outro lado, as revistas mensais têm como benefícios os prazos mais espaçados, havendo assim mais tempo para o aumento da qualidade da arte e menos estresse para os autores. Porém, acabam tendo geralmente um menor público, gerando menos receita. E quando se fala nisso de melhora na qualidade, o próprio caso de Yukimura em Villain Saga me chama a atenção. É nítido que houve uma evolução grande em sua arte, como podemos ver nessas imagens. Acredito que, além do processo de evolução natural que muitos mangakás passam ao decorrer dos anos trabalhando, a mudança de rotina de entrega semanal para mensal pode ter contribuído também para que Yukimura tivesse ainda mais tempo de trabalhar melhor em sua arte, gerando esses resultados incríveis. E aí, depois de tudo isso que foi falado no vídeo, se você fosse um mangaká lá no Japão, iria preferir trabalhar numa demanda semanal ou mensal? Conta aqui para a gente nos comentários. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like. E se é novato no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo. Quer ajudar o canal? Confira nossos links de afiliados. Temos algumas indicações de produtos que vocês vão gostar. Confira esse vídeo que fizemos sobre a rotina puxada dos mangakás ou esse sobre os assistentes dos mangakás. Então é isso, galera. Valeu, falou e tchau. Comentem.